A CIDADE NO BRASIL Vai um canoeiro, no murmúrio do rio No silêncio da mata vai, já vai canoeiro Já vai canoeiro, nas curvas que o remo dá Já vai canoeiro Já vai canoeiro, no remanso da travessia Já vai canoeiro Enfrenta o panzeiro, nas rodas do rio E nas correntezas vai um desafio Já vai canoeiro Da tua canoa o teu pensamento Apenas enxergar, apenas partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Um ponto distante o teu descansar Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Já vai canoeiro Teu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Tuas mãos calejadas de um queima-remar Já vai canoeiro Já vai canoeiro Da tua canoa de tantas rimadas Já vai canoeiro No ponto distante o teu descansar Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou, sou, sou Canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, sou, sou Sou canoeiro Canoeiro vai Eu sou, eu sou Sou, 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 sou Sou, sou, sou Canoeiro Canoeiro vai